Olá, meu nome é Newton Noura e estamos aqui no canal Ara de Treino. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. E olha que outro assunto importante, interessante, de grande utilidade aqui no Ara de Treino. Quais são os principais erros fatais que estão prejudicando o seu ganho de massa muscular? Como todo vídeo, eu sempre faço aqui um roteiro pela grande consideração por você aqui do Ara de Treino, para colocar aqui os principais erros. Será que você comete esses erros? Você quer ganhar massa muscular? Quer hipertrofiar? Eu vou colocar aqui nesse vídeo, mais um vídeo interessante aqui no Ara de Treino, aqui no YouTube, sobre erros. Erros que as pessoas cometem, para você não cometer mais. Ou então, para você nunca cometer esses erros e continuar sempre ganhando muito músculo, muito peso, muita massa muscular. Essa é a intenção. Antes de falar desses erros, eu vou pedir para você a gentileza de clicar aqui no curtir. Já clicou aqui no curtir? Muito obrigado. Você está de parabéns. Parabéns. Muito obrigado. Por que eu peço para você clicar aqui no curtir? Para o algoritmo. Já ouviu falar no famoso algoritmo do YouTube? Pois é, o algoritmo do YouTube vai perceber que esse vídeo é importante, é relevante, e vai compartilhar com muito mais pessoas. Vamos ajudar mais pessoas compartilhando a informação de alta qualidade gratuitamente aqui para você. Bom, o primeiro erro que eu vejo que as pessoas cometem, que as pessoas comentam também, é que depois do treino, principalmente na musculação, treino de força, acabam tomando banho gelado. As pessoas brincam, né? O que é o melhor pós-treino? Banho? Sim. Claro, banho é o melhor pós-treino. Só que não tome banho gelado. Por que, Newton? Porque a água fria vai amenizar um pouco o processo inflamatório do estresse mecânico e metabólico do seu músculo ali no supino, no leg press, no pec-tech, enfim, no treino que você realizou. O treino é catabólico, o treino tem que ser em uma intensidade moderada para alta para o músculo crescer. Se fizer um treino leve, dificilmente o músculo vai hipertrofiar. Então, isso, quando você treina, que é um período catabólico, você machuca, entre aspas, o seu músculo. Isso causa um processo inflamatório. São citocinas que vão estar lá edemaciando até um pouco aquela região. Além do fluxo sanguíneo um pouco maior na região, que é uma hiperemia, tem um grande processo inflamatório. E depois de 24, 48 horas, você já começa a ter os principais efeitos desse período anabólico, período pós-treino. Mas, se você tomar banho frio, você vai minimizar. Muitos estudos mostram até uma diminuição em 10, 12% na hipertrofia nas pessoas que tomam banho gelado pós-treino. Tudo bem? Então, não faça isso. Tome banho, mas não muito gelado. Outro erro é passar gelo na região. Crioterapia é uma técnica interessante, técnica com gelo, para você que é jogador de vôlei, futsal, futebol de campo, enfim, basquete. Então, você pode utilizar a técnica da crioterapia, que é a técnica com gelo, para você se recuperar mais rapidamente daquele jogo, daquela competição. Porque amanhã, depois, já tem um outro jogo, uma outra competição. Então, isso é uma estratégia no esporte, que é muito válida. Mas, aqui no vídeo, é para mostrar como ganhar massa muscular. Aqui não é competição, não é jogo de futebol, de basquete, de vôlei. Aqui é massa muscular, hipertrofia, prescrição e periodização. Aliás, eu vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo, para os meus livros, para os meus e-books. Você já adquiriu os meus e-books? Eu vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo. Treino aeróbico, treino de força, prescrição, periodização, tudo isso e muito mais nos livros que eu já escrevi. Adquira os meus e-books, está aqui o link na descrição do vídeo. Não cometa esses erros. Outro erro, usar anti-inflamatório. Não! Se não tiver prescrição médica, não use anti-inflamatório. Pergunte para o seu médico se está com dor, pode ser efeito do treinamento. Mas, pergunte para o seu médico, mas não faça automedicação. Prejudicação anti-inflamatório por automedicação é um grande erro e, certamente, vai prejudicar o processo de hipertrofia. Outro erro também que pode estar prejudicando é o quê? Excesso de álcool. Tudo bem? Claro, ninguém está falando para você não tomar uma boa cerveja, um bom vinho, mas é claro, quem quer hipertrofiar, se tem o uso da bebida alcoólica, tem um certo prejuízo aí. Se você é atleta e vive disso, muito cuidado. Se você é um praticante, tudo bem, eventualmente, no final de semana, um bom vinho, uma taça de vinho no final de semana, não vai prejudicar o seu ganho de massa muscular. Não vai ser por causa de uma taça de vinho, duas taças no final de semana. Coloca aqui nos comentários, você bebe? O que você bebe? Quanto você bebe durante a semana? Você vê prejuízo na sua massa muscular? Escreva aqui nos comentários. Outro erro também que está prejudicando é a hidratação. Você precisa tomar água. Eu falei do álcool, mas água também. Então, 40 ml de água por quilo de peso corporal, que é um erro fatal aí no ganho de massa muscular. Eu vejo as pessoas fazendo de tudo, mas não tomam água. Fica difícil hipertrofiar. Alternar os métodos de treinamento de força também é muito importante. Quais os métodos que você utiliza para ganhar massa muscular? Nosso corpo estabiliza. Se você não muda os métodos, fica sempre com o mesmo método, seu corpo estaciona, deixa de evoluir, ou evolui muito mais lentamente. Quais são os métodos que existem? Está nos meus e-books, já clicou aqui no link, já adquiriu os meus livros? Tem o Bisset, o Trisset, o SST, o FST-7, Dropset, Oclusão Vascular, enfim, tem vários métodos. Aqui no vídeo é para falar dos erros. Você vai ter que adquirir os métodos diferentes, vai ter que proporcionar na prescrição métodos diferentes para conseguir adquirir mais massa. Quer adquirir mais massa? Tem que alternar os métodos. Tomar água, minimizar um pouco o álcool e sim alternar os métodos durante a sua periodização do treinamento. E um outro erro também comum para quem quer ganhar massa muscular, um erro fatal, é priorizar a proteína. Eu vejo as pessoas que são os ectomorfos, o ectomorfo, pessoa magra, quer ganhar peso, não para de comer proteína. Tome muito cuidado com a proteína, excesso de proteína vai ser difícil você ganhar peso. Proteína é importante para o músculo, mas você tem que priorizar carboidrato. Mais da metade da dieta, carboidrato. Whey, o nome certo é Whey Protein, é que aqui no Brasil virou Whey Protein. Então se você usar Whey Protein, que não é obrigatório, você não precisa, uma boa alimentação é suficiente. Mas se você quer usar Whey, tem que ser Whey Concentrado, que tem proteína sim, veja o aminograma do seu Whey. Mas tem boa parcela de carboidrato no Whey Concentrado, geralmente é o mais barato, tem mais carboidrato e uma parcela de proteína. Não é obrigatório, mas se você quiser usar, é Whey Concentrado. Então são erros fatais que as pessoas cometem e aí fica difícil ganhar massa muscular. Treinar muito leve é um erro, treinar muito forte, treinar todos os grupos musculares por treino também é um outro erro. São erros fatais, você não pode treinar o corpo inteiro todos os treinos. Dois treinos por semana, para cada grupamento muscular é mais que o suficiente. E leve sempre pelo menos um segundo na fase concêntrica e quatro segundos na fase excêntrica. Eu estou fazendo rosca concentrada, um na concentra e quatro segundos na fase excêntrica. Eu estou empurrando a plataforma no leg press, um a dois segundos na fase concêntrica. Três, quatro segundos na fase excêntrica. Você imagina cinco segundos cada repetição. Se eu faço dez repetições máximas, eu levo cinquenta segundos em média cada série. É quase um minuto de tensão para a musculatura. Certamente os resultados serão muito significativos. Eu não posso fazer rápido. Eu tenho que deixar um bom tempo de tensão no meu músculo, porque aí eu vou ter ótimos resultados. Cinco segundos para cada repetição. Então é um erro fatal que eu vejo as pessoas com pressa, com ansiedade e fazem rapidamente cada repetição. Isso é um erro. A panturrilha que também as pessoas têm dificuldade para hipertrofiar, será realmente? Será que realmente é dificuldade, é genética a sua panturrilha? Você quer hipertrofiar suas pernas? Será que realmente é só genética? Ou será que você não está treinando adequadamente? O melhor treino. Faça cada repetição na panturrilha mais lentamente. Varia os métodos, varia a posição, sentado em pé. Trabalhe a panturrilha na escada, onde você vai ter uma amplitude maior da região da perna, do tornozelo. Faça numa perna só na escada. Use o degrau da escada e faça uma grande amplitude do movimento. Duas vezes por semana, até três treinos para panturrilha. Você vai ver como sua perna vai crescer. Já produzi outros vídeos sobre panturrilha aqui no canal. Você já assistiu? Coloque área de treino, treino de pernas, panturrilha. Você vai ver várias dicas para você que quer aumentar a panturrilha. Então varia a amplitude do movimento, faça uma cadência mais lenta. Peitoral. A pessoa que quer crescer o peitoral, faz só supino reto. Supino reto é para a região medial. Geralmente as pessoas têm dificuldade para hipertrofia, a região superior do peitoral. Coloque no banco inclinado. Coloque aproximadamente no banco inclinado, 30 graus. Pegue lá os pesos, uma quantidade intensa, uma intensidade mais elevada. E faça 10 repetições máximas no banco inclinado para trabalhar a região superior do peitoral. Vai potencializar muito mais a hipertrofia do peitoral. Olha quantas dicas sensacionais aqui no área de treino, aqui nesse vídeo. Já clicou no curtir? Então varie os ângulos, as posições do banco ou no supino. Faça o declinado, região inferior. O supino reto, região medial. Supino inclinado no banco. Tudo bem que o supino inclinado a 30 graus vai trabalhar bem aqui o deltóide, mas bem a região superior do peitoral. Se você colocar 45 graus no banco do supino, vai trabalhar praticamente só o deltóide. E claro, o tríceps. Um outro erro fatal. Veja, coloque aqui nos comentários. Você comete esse erro? É fazer num dia o treino para peitoral e no dia seguinte para tríceps. Isso é um erro grave. Não faça esse erro. Quando eu faço supino inclinado, declinado, supino reto, eu trabalho peitoral, região anterior do deltóide e tríceps. Então eu vejo as pessoas segunda-feira fazendo muito supino inclinado, declinado, supino reto. E na terça fazendo trabalho para tríceps. Você massacrou seu tríceps no supino e no dia seguinte você vai fazer tríceps de novo? Então não cometa esses erros. Olha quantas dicas sensacionais para você incrementar o seu treino. Já clicou no curtir? Já está inscrito aqui no canal? Parabéns! Aqui é informação graduíta de qualidade para melhorar a sua saúde e o seu treino. E aí você cometia alguns desses erros que eu falei aqui nesse vídeo? Coloque aqui nos comentários quais você cometia. Quais erros você não sabia e não vai fazer mais? Então olha que interessante. Então eu procurei colocar os principais erros fatais no ganho de massa muscular. Isso muitas vezes está impedindo você ganhar de peso, ganhar músculo. Então evite esses erros e é claro, procure dormir bem. Os estudos mostram que quem dorme 5 horas só por dia tem 15 a 20% menos testosterona. 5 horas por dia tem 15 a 20% menos testosterona. Que as pessoas, que os homens que dormem 6, 7, 8 horas. Quem dorme 5 horas tem menos testosterona. E quem dorme 6, 7, 8, ou seja, uma hora a mais. Cada uma hora a mais que você dorme a partir dessas 5 horas, você já aumenta em 15% o seu nível de testosterona. Quer aumentar os níveis hormonais? Tem que dormir um pouco mais. Quantas horas você dorme? Quantas horas por dia você dorme? Coloque aqui nos comentários. Vai aumentar a sua testosterona. Vai abaixar o cortisol. Vai aumentar o hormônio de crescimento. Então precisa dormir. O músculo cresce quando você dorme. Bem alimentado, bem alimentada, bem hidratada. E é claro, dormindo. Dormir, se hidratar e alimentação adequada. O trabalho de força e o aeróbico você já está fazendo. Se você fizer esses 5 pilares, certamente é só curtir os resultados. Você vai colher o que você está plantando. Curtiu esse vídeo? Clicou no curtir? Compartilhe esse vídeo. Copie e cole o link nos seus grupos de WhatsApp. Ajude mais pessoas a ganhar saúde. Vamos aproveitar aqui a internet e o YouTube para compartilhar também. Conteúdo de qualidade gratuitamente. Essa é a missão aqui do Área de Treino. Motivá-lo, motivá-la na sua saúde, no seu treinamento. Meu nome é Newton Nunes. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Desejo ótimos treinos a todos vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo.